Olá pessoal, professor Romildo Gabriel com mais uma videoaula para você que acompanha o canal Matemática Sobre Medida. Desde já, pedindo a você que não é inscrito ainda no canal, que se inscreva e que compartilhe também essa videoaula com seus amigos, deixando aí também o seu like, fortalecendo o canal e também nos motivando a estar gravando mais vídeos para vocês, tá bom? Na videoaula de hoje eu trago uma questão que envolve sistema de medidas. Vem comigo! Se uma indústria farmacêutica produziu um volume de 2.800 litros de certo medicamento, que devem ser acondicionados em ampolas de 40 centímetros cúbicos cada uma, então será produzido um número de ampolas desse medicamento na ordem de 70 ampolas, 700 ampolas, 7.000 ampolas, 70.000 ampolas ou 700.000 ampolas. A primeira coisa que você tem que observar em questões como essas é que não podemos trabalhar com duas unidades diferentes. Se aparecer, você terá que transformar em uma das unidades. É no caso aqui da nossa questão. Temos aqui litros e centímetros cúbicos. A primeira coisa que você tem que lembrar é que um litro, pessoal, um litro, ele é a mesma coisa que um decímetro cúbico. Portanto, um litro corresponde a um decímetro cúbico. Se temos 2.800 litros, isso quer dizer que temos 2.800 decímetros cúbicos, certo? Agora, outra coisa. As ampolas terão capacidade para 40 centímetros cúbicos. Eu tenho que transformar, então, agora 2.800 decímetros cúbicos em centímetros cúbicos. Vamos lembrar aqui, quilômetros cúbicos, hectômetros cúbicos, decâmetros cúbicos, cúbicos. E aqui temos o metro, metro cúbico. Depois do metro vem quem? O decímetro, decímetro cúbico. Depois vem os centímetros cúbicos e, por último, o milímetro cúbico. Se eu quero transformar 2.800 decímetros em centímetros, eu terei que multiplicar aqui por quanto? Por mil, não é isso? Por mil, nesse sentido, você multiplica, né? No sentido oposto, você divide por mil. É cubo, é um cubo, não é isso? São três casas decimais. Lembra lá das multiplicações por 10, por 100 e por mil? Que você mantém o valor que está sendo multiplicado e você pega o total de zeros e acrescenta lá. Portanto, 2.800, eu vou acrescentar aqui, quando multiplicar por mil, você vai ter esse resultado aqui. 2.800.000 centímetros cúbicos, você vai ter, certo? 2.800 decímetros cúbicos é a mesma coisa que 2.800.000 centímetros cúbicos. 2.800.000 centímetros cúbicos, você vai ter que dividir por 40, certo? Você tem que dividir por 40. Vou cortar esse zero com esse zero aqui. Quando você dividir aí na sua calculadora, você vai encontrar exatamente 70 mil. Ou seja, serão 70 mil âmpulas, pessoal. Ok? A alternativa correta é a letra D, D de dado. Tá aí, meus amigos. Mais uma videoaula com o professor Romildo Gabriel aqui no canal Matemática Sobre Medido. Espero que tenha entendido. Até uma próxima, se Deus quiser. E aí, meus amigos. Tchau, tchau. E aí, meus amigos.